Povo de Deus, a paz do Senhor, Tales Villas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque nele eu quero ensinar você a como meditar na Palavra de Deus e aprender cinco vezes mais. É o seu desejo aprender mais da Bíblia, entender mais a Bíblia? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque aqui você vai aprender não apenas a meditar na Bíblia, a assimilar seus ensinamentos, como também a vivê-la no seu dia a dia, na prática. E se você então já gostou do tema desse vídeo aqui, me mostra isso deixando o seu gostei aqui abaixo desse vídeo, me dando esse feedback abençoado e também verifica se você é um inscrito e caso você não seja um inscrito ainda, clica no botão vermelho aqui embaixo, é gratuito e vem fazer parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus. E claro, me ajudem a chegar a 100 mil inscritos até o fim do ano. Nós já passamos da marca de 60 mil inscritos, graças a vocês, e eu tenho certeza que dá para chegarmos a 100 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Mas eu só vou conseguir isso se você me ajudar. Então pega o link de algum vídeo meu aqui que você gostou muito, envia para a sua família, para os seus amigos e chama eles para se inscreverem aqui também. Bom, então vamos falar sobre esse assunto tão importante, porque quando você lê a Bíblia, você nota que meditar na Palavra de Deus não é uma escolha, é uma opção, é um mandamento do próprio Deus para nós. E é isso que eu quero ensinar para você nesse vídeo aqui. Então sem mais demoras, vamos para o vídeo, porque eu tenho aqui 5 segredos, 5 dicas para você meditar na Palavra de Deus e aprendê-la 5 vezes mais. Está preparado? Fica comigo então até o final desse vídeo e vamos lá! Em primeiro lugar, uma primeira dica que eu quero passar para você, para você que quer aprender a como meditar na Bíblia, é a seguinte, Sempre ore antes de ler. Parece simples, mas muita gente peca aqui. Muita gente deixa de orar ao ler a Bíblia. Pega a Bíblia para ler como se estivesse lendo um jornal, como se estivesse lendo uma revista, um livro. E se esquecem de que este livro aqui é um livro espiritual. É um livro que nós precisamos não apenas da mera inteligência humana, mas principalmente da sabedoria que vem do alto, para compreendermos os seus ensinamentos. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 2, que nós discernimos as coisas espirituais espiritualmente. Então nós precisamos de algo a mais, além da nossa inteligência meramente humana. E é isso que diz, por exemplo, o Salmo 119, verso 34, onde o salmista vai dizer o seguinte, Dá-me entendimento, ele está orando, Dá-me entendimento, e guardarei a tua palavra, e observá-la-ei de todo o coração. Então note que o salmista que escreveu o Salmo 119, pedindo entendimento a Deus, não apenas para entender a sua palavra, mas também para observá-la e vivê-la na sua vida prática. E será que você tem feito isso hoje, ao ler a palavra de Deus? Caso a sua resposta seja negativa, eu convido você a orar sempre antes de ler a palavra. Fazendo isso, eu tenho certeza que o seu entendimento dela, que a sua meditação vai ser muito mais eficaz, e a sua assimilação de seus ensinos vai ser muito mais proveitosa. Então essa é a primeira dica, ore sempre antes de ler. E vamos para a nossa segunda dica. E em segundo lugar, uma segunda dica que eu quero passar para você, que quer aprender a meditar na Bíblia, e aprender muito mais sobre ela, é a seguinte, encontre um lugar tranquilo para você fazer a sua leitura e a sua meditação. Isso aqui é muito importante, porque a gente sabe muito bem por experiência, que se nós pegarmos para nos concentrar na Bíblia, se nós pegarmos para poder ler a Bíblia em um lugar com muita agitação, com muito barulho, nós não vamos assimilar o seu conteúdo, os seus ensinamentos. É por isso que eu indico para você aqui, dou essa dica para você procurar aí na sua casa, ou em qualquer outro lugar, um lugar tranquilo, um lugar de paz, um lugar sem barulho, principalmente, para que você consiga meditar na palavra de Deus. e para que a sua atenção esteja apenas na palavra, e em nada além do que a palavra. Talvez da sua casa aí seja um quarto, talvez se não for no quarto, seja no seu escritório, talvez se não for no seu escritório, pode ser até mesmo na garagem, ou até mesmo dentro do carro, no sótão. Eu não sei qual é o lugar que você vai escolher, mas escolha um lugar tranquilo, para que você não tenha distração alguma, para que você não tenha algo ou alguém atrapalhando a sua concentração, nesse momento tão importante, que é o momento onde você vai ler a palavra, e principalmente assimilar os seus conteúdos. Então essa aqui é a segunda dica, encontre um lugar tranquilo, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito, nesse seu processo de meditar e entender mais, a palavra de Deus. Em terceiro lugar, uma terceira dica, que eu quero passar para você, que deseja aprender a como meditar na Bíblia, é a seguinte, destaque na Bíblia as partes importantes. É isso mesmo, aquelas partes que saltam aos seus olhos, aquelas partes que falam com você, não deixa passar em branco, destaque, e aqui eu quero indicar para você, o uso dessa ferramenta aqui, uma simples caneta marca texto, toda vez que você estiver lendo a Bíblia, e notar um versículo em especial, ou uma frase em especial, uma palavra, uma expressão, uma atitude, que falou com você, e se encaixa na situação que você está vivendo no seu dia a dia. Imediatamente, marque, sabe, destaque, para você sempre estar ali, se alimentando daquela parte, anotar aquela parte, e principalmente meditar nela. se você olhar aqui, na minha Bíblia, deixa eu ver se eu consigo te mostrar, ela é praticamente toda marcada, toda marcada, e é isso que eu quero ensinar e passar para você, quando você marca a sua Bíblia, fica muito mais fácil de você localizar versículos, fica muito mais fácil de você encontrar aquela parte bíblica que falou com você, e principalmente você consegue orar sobre aquele versículo bíblico, então quando você destaca partes na Bíblia, fica muito mais fácil de você localizar, e principalmente ir ruminando essa verdade bíblica, e se alimentando dela diariamente, e lembrando dela diariamente, e principalmente meditar sobre aquela parte bíblica. Então faça isso, compre aí uma caneta marca texto, e passe a marcar sua Bíblia, passe também a anotar aí na sua Bíblia, a escrever, a rabiscar, a circular, isso não é pecado, isso vai ajudar muito você no seu entendimento, e na sua meditação. Fazendo isso, eu tenho certeza que a sua meditação, além disso, o seu entendimento, vai ser muito melhor, quando você ler e meditar na Palavra de Deus. Tendo dito isso então, vamos para a nossa próxima dica, e se você ainda não deixou seu gostei, e ainda não se inscreveu, clica no botão aqui embaixo, e se inscreva, e deixa o seu gostei também. E vamos para a próxima dica. Em quarto lugar, uma quarta dica que eu quero passar para você, que deseja meditar na Palavra de Deus, e aprender sobre ela, cinco vezes mais, é a seguinte, fique em silêncio, após ler a Bíblia. É isso mesmo, isso aqui é algo muito importante, que muitos de nós negligenciamos. A Bíblia não é a Palavra de Deus? A Bíblia não é a voz de Deus para nós? Então, muitas vezes, nós precisamos ficar em silêncio, simplesmente para ouvir a Deus, nos desligar de toda a distração, de toda a agitação do nosso dia a dia, sair de tudo aquilo que nos distrai, que é tirar o nosso foco, e ficarmos em silêncio, apenas ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você, quando sair das suas distrações, quando você se desligar de tudo aquilo que tira o seu foco, e ficar em silêncio, se focando apenas em ouvir a voz de Deus, você vai ver quantas verdades o Espírito Santo vai ministrar em seu coração. Não apenas fique em silêncio no momento da leitura bíblica, mas também depois de ler, passe um momento em silêncio, só pensando naquilo que você acabou de ler, como que você pode aplicar aquilo na sua vida, como que aquilo é válido para você, como que aquilo se aplica nas suas circunstâncias diárias, e você vai ver que esse momento de meditação vai se tornar muito prático para você, e você vai conseguir, com certeza, aplicar muito da palavra de Deus no seu dia a dia. Então, ao ler a Bíblia, fique em silêncio, se desligue de tudo que quer te distrair, e principalmente após a sua leitura bíblica, quando você fechar a palavra de Deus, também passe um momento só meditando, só refletindo naquilo que você acabou de ler. Eu tenho certeza que a sua edificação vai ser muito maior, e eu tenho certeza que isso vai ser muito mais proveitoso para o seu conhecimento e entendimento bíblico. Tendo dito isso, então, vamos para a nossa quinta e última dica. E em quinto lugar, nossa última dica de como meditar na Bíblia e aprender cinco vezes mais, é a seguinte, aplique a palavra na sua vida. Faz parte da meditação bíblica você aplicar aquilo que aprendeu no seu dia a dia, na sua vida prática. Então, eu te chamo a fazer isso quando você meditar na palavra de Deus. Não adianta nós pegarmos a palavra para ler, compreendermos o seu ensinamento, extrairmos as suas verdades, mas ficar por isso mesmo, a nossa vida não mudar, nossas atitudes não se alterarem, como consequência da meditação na palavra. É por isso que eu digo a você, aplique aquilo que você leu e acabou de aprender na sua meditação a sua vida imediatamente após a leitura. É isso, por exemplo, que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 24, quando ele diz assim, aquele pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhaloei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que interessante, então o homem prudente não é aquele que somente escuta Jesus, é aquele que escuta e pratica. Tiago capítulo 1, versículo 22, vai nos ensinar também que nós não devemos ser ouvintes esquecidos da palavra, nos enganando com falsos discursos. O que Tiago está dizendo é que nós devemos atentar para a palavra e principalmente colocá-la em prática na nossa vida. Então podemos dizer que a principal dica aqui desse vídeo é a aplicação imediata daquilo que você aprendeu. leia a Bíblia, medite na Bíblia, destaque partes importantes, ore sobre aquelas partes, mas principalmente, peça para Deus te ajudar a viver tudo aquilo que você está aprendendo e a viver tudo aquilo que você está lendo. Eu tenho certeza que aplicando a palavra na sua vida, você vai experimentar muito mais as bênçãos de Deus sobre você. Então, meditação é isso, é encher a sua mente da palavra de Deus e não apenas isso, imediatamente colocar aquilo que você aprendeu em prática. Faça isso se você quer uma vida abençoada e principalmente um entendimento maior e mais experimental da palavra do Senhor. Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as cinco dicas de como meditar na Bíblia e aprender mais sobre ela. Se você gostou desse vídeo, me mostra deixando o seu gostei aqui embaixo e caso você não seja um inscrito, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo, é gratuito, e me ajude a chegar a 100 mil inscritos até o fim do ano. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com a sua família, com seus amigos, no grupo da igreja, para que mais pessoas aprendam a meditar na palavra de Deus e aprendê-la melhor. Deixe aqui o seu comentário também me dizendo se você gostou desse vídeo, se você já cumpre alguma dessas dicas e o que mais aqui nesse vídeo falou com você. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, arroba Thales Vilas, eu estou postando muito conteúdo bom por lá, que vai abençoar você por lá também. Então eu vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia e te espero no próximo vídeo. Vídeos aqui no canal toda quarta e domingo ao meio-dia. Deus abençoe você e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.